O nosso papo hoje é sobre saúde da mulher e a gente vai começar com uma notícia bem específica. Segunda-feira o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, o órgão ligado ao Ministério da Mulher e Família, recomendou ao Ministério da Saúde que o termo violência obstétrica volte a ser usado em políticas públicas ligadas à saúde materna. O termo tinha sido abolido no início de maio pelo Ministério da Saúde. O documento do Conselho de Direitos Humanos aponta que a exclusão do termo representa um retrocesso nas políticas públicas, mas de acordo com a pasta da saúde, o uso da expressão violência obstétrica seria impróprio, pois, abre aspas, acredita-se que tanto o profissional de saúde quanto o de outras áreas não tem a intencionalidade de prejudicar ou causar dano. Fecha aspas. Fernanda, nossa, Rosana, Fernanda, desculpe, hoje está meio difícil, né? Mas a gente chega lá. Profissionais da saúde, como é que vocês definem essa situação? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que olhar é o Brasil nunca entendeu muito bem o que é a violência obstétrica. Eu acho que o primeiro problema que nós temos é esse e todos os debates que acontecem depois disso é pela dificuldade que o nosso país tem de entender o que é a violência obstétrica. Então, a violência obstétrica, ela começou numa legislação na Venezuela, em 2010, onde tinha uma preocupação grande que se olhasse de uma forma especial para a mulher e especial para a mulher que estivesse gestante. Então, o termo, ele inclui várias coisas. Então, ele inclui a violência verbal, que eu acho que é bastante frequente e não tem nenhuma justificativa. Nenhuma violência tem justificativa. Mas a violência verbal, ela é muito frequente. Violência física, que talvez já tenha sido mais frequente em outros momentos, mas há relatos de pessoas que ficaram amarradas. Então, existem sim esses relatos. E existe um outro ponto, que aí é que eu acho que o Brasil perdeu o seu equilíbrio, que é quando se fala da hipermedicalização. A hipermedicalização, ela é um processo que acontece em todos os lugares, em todos os lugares do mundo, e ela é um processo, a medicalização, é isso que reduz a morte materna. Mas quando se chega a um ponto da morte materna, em torno de 50 mortes para cada 100 mil nascidos vivos, a medicalização começa a ser um problema. Porque aí ela vira a hipermedicalização, que é o quê? Você tem um processo totalmente fisiológico e ele começa a ser olhado como doença. Sim. E no Brasil, a nossa razão de morte materna do país é 64. Do estado de São Paulo, é em torno de 50. Então, nós estamos vivendo esse momento, dessa virada da hipermedicalização. E o problema que a gente teve com a violência obstétrica é que se focou muito na medicalização, mas de uma forma muito radical. Mas quando você fala em medicalização, é o excesso de cesáreas? É tudo. É excesso de ocitocina. Ah, entendi. Mas não é não usar ocitocina nunca. Entendi. Ocitocina é o medicamento que deu o prêmio Nobel. É o principal medicamento para a hemorragia pós-parto. E nós temos a hemorragia pós-parto como a segunda causa. Então, quando se vai para um lado de dizer não ocitocina nunca, é muito ruim. Não pode usar ocitocina para todo mundo. Sim. Isso é ótimo. Sim. Outra extrema, usar ocitocina demais. Então, quando tudo é radicalizado, a gente entende que a gente da área da saúde tem que ter o equilíbrio. Então, se radicaliza tudo por um lado, a gente tem que entender essa radicalização até para que se chame atenção para o fato. Mas só que tem que ir para o equilíbrio. Porque se você não vai para o equilíbrio, quem é fragilizado é a mulher que está em trabalho de parto. Agora, Rosana, a gente já ouviu vários relatos de mulheres negras grávidas que acusam exatamente do contrário. Elas são sempre tratadas como, ah, vocês são fortes, não sei o quê, e submedicalizadas. Eu acho que você está falando de um problema muito grave que a gente tem no país, né? Que é a falta de acesso à analgesia no momento do parto. Isso. Se nós quisermos diminuir taxa de cesárea, nós vamos ter que trabalhar melhor com a analgesia. Hoje se fala muito de método não farmacológico. Existem vários métodos que são muito úteis. Eles têm que ser utilizados. Eles são a primeira opção. Mas só que nós temos um problema grave que é quando a pessoa pede a analgesia e ela não tem analgesia disponível, né? Então, o que eu vejo é que o enfrentamento à violência obstétrica no país ainda é feito de uma forma muito ruim. Que a violência é maior do que alguém está com muita dor pedindo analgesia e não existir o profissional que possa fazer analgesia para ela é uma violência enorme. E muitas vezes o profissional comete a violência obstétrica no sentido de falar, a gente sabe aquelas frases de, ah, não doeu na hora de fazer, mas agora está gritando. É isso também. É a agressão verbal que é desnecessária. Sim, sim. Mas que tem muito, né? Que tem muito. Eu não sei se... Eu acho que ela ainda existe. Ainda existe, mas foi combatida. Eu acho que isso está sendo combatido. É uma coisa que eu acho bem interessante a gente olhar assim... Não sei se todo mundo percebe isso. O país tem uma cultura de humilhação. Sim. Tá? Vou dizer a cultura de humilhação assim. Se um aluno não leva a lição de casa naquele dia, se o objetivo do professor é que ele faça a lição de casa, ele deveria chamar o aluno e dizer, olha, particularmente você não fez a lição. Você pode até perder uma nota por conta disso. E amanhã você me traga a lição. E qual que é a nossa cultura de humilhação? Conversão é virar para o aluno e dizer, na frente de todo mundo, você não fez a lição. Então nós temos essa cultura. E eu acho que essa cultura, ela se espalha. Mas ela é inadmissível. É inadmissível que alguém fale qualquer coisa, que alguém humilha alguém, que alguém agrida alguém, especialmente no momento, que é único, né? O nascimento de um filho é único. Eu queria perguntar para o Fernando, há quem diga o seguinte, que a gente tende a vilanizar o médico, mas que ele não é o principal culpado dessa situação, né? Dessa violência. Eu queria que você falasse alguma coisa a respeito. É, eu acho que uma das questões que não justifica toda essa discussão e até essa demanda do ministério do mês passado de se manifestar foi que acabou que o termo, como a Rosana falou, ela acabou sendo focado um pouco num único profissional na assistência ao parto, que é o médico, assim. Isso não focado nele, mas preferencialmente nele. E isso acabou criando uma dicotomia, que no meu modo de ver, sinceramente, fica uma dicotomia, eles, os médicos, os outros profissionais e tal, que não favorece de novo e não ganha ninguém, nem os médicos, nem os outros profissionais e muito menos a paciente que está nessa situação, sendo palco do que está acontecendo, né? Então, nós que somos ligados à universidade, que participamos de projetos, inclusive ligados ao ministério, o ministério tem um projeto interessante, ele apoia um projeto que se chama APSION, que é de a gente ressignificar e levar processo de humanização para assistência ao parto em todas as hospitais e escolas pelo país, né? Temos o papel e nós temos combatido do outro lado, nosso papel é ensinar, nós participamos, inclusive, da formação de novos médicos, né? Então, esse é o nosso papel e eu acho que a gente tem cumprido, as gerações mais jovens, elas têm vindo para a gente sair dessa dicotomia, a gente tem que ensinar e a gente tem que falar disso e a gente tem que acabar com, não precisa, acho que o momento do parto, assistência ao trabalho de parto é um momento único, é um momento que inclusive é multidisciplinar, que cabe todo mundo atuando se todo mundo tiver um objetivo, que é a saúde materna, né? Mas quando você exclui esse termo violência obstétrica, configura um retrocesso no sentido de que você não vai poder fazer políticas públicas que previnam essa violência? Não, na verdade, assim, olha, inclusive, desculpa, Rosana, inclusive até para a gente minimizar essa dicotomia, o próprio Apsion e quem trabalha com essa humanização nos serviços universitários, o termo talvez que a gente achasse que fosse o melhor empregado, mas isso acabar com a palavra que tomou um corpo na população também não melhora, sim, mas o termo melhor talvez fosse violência institucional, violência na hora, não violência obstétrica focada na personalidade de um profissional atendendo, seja ele a enfermeira, seja ele o médico, seja ele quem for, né? Então, assim, sim, tem essas situações que a Rosana colocou, tudo começa nesse documento lá de 2010, que era um momento em que se falava de violência, inclusive violência de gênero, e violência de gênero atingindo a mulher no momento específico do trabalho de parto, né? E nós temos que retomar no Brasil isso, e não esse foco nos profissionais que atuam. Porque hoje a mulher sabe que é violência obstétrica, isso é muito importante, então a mulher que de repente passou por isso, ela vai estar sabendo, assim, não são todas as mulheres, mas uma parcela. Eu acho que ela sabe algumas coisas, porque outras existe um erro na forma de dizer, porque quando você diz pra alguém que fazer uma episiotomia é uma violência obstétrica, tá? A episiotomia tem indicações. Não existe nenhum trabalho científico que diga que não fazer episiotomia nunca é o melhor. O que existe é a comparação de episiotomia sempre e episiotomia para casos específicos. A episiotomia é o corte, é um corte que você pode ter que fazer pra ampliar o canal de parto. Então, o que eu acho é assim, é daí que vem, se a gente olhar assim de uma forma clara, tá tudo meio errado, né? Então, o termo violência obstétrica se refere a duas opções, ou violência feita por profissional de saúde contra a mulher no período do pré-natal, parto e pós-parto, pega todo o período, né? Ou então violência cometida com uma mulher durante o pré-natal, parto e pós-parto, por qualquer pessoa, que incluiria, por exemplo, o porteiro da maternidade. Sim. Entendi. Então, esse é um dos pontos. No Brasil, ela foi entendida como violência feita pelo médico obstetra. Mas o termo é consagrado cientificamente. Eu sou professora universitária, então assim, o termo não vai sumir, né? A gente ficar discutindo se o termo vai sumir, se ele não vai sumir, ele não vai sumir. Se eu quiser fazer uma pesquisa de um termo em inglês para violência obstétrica, é obstétrica e violência, é violência obstétrica. Então, o termo não vai sumir. E acho que a gente ficar discutindo, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, os primeiros documentos dela vinham muito claro de violência obstétrica e passou um ponto que ela colocou medidas para garantir uma experiência positiva no trabalho de parto. Mudou o termo, né? Mudou o termo. O termo sumiu? Não sumiu. Já pegou, né? Esse é um termo que existe e acho que a relevância do termo, né? Para se falar do termo, você tem que dizer muito bem o que ele é. O próprio conselho coloca nessa nota que é para, recomendou a voltar a usar o termo, mas discutiu o que esse termo quer dizer, que é isso que talvez seja importante. Eu vou dizer que eu ficaria bem mais feliz com uma clareza maior do que é o termo. Por exemplo, eu acho que quando alguém diz que usar o citocina no trabalho de parto, o uso é pequeno, é restrito, né? A gente tem 10% de trabalhos de parto que não estão evoluindo de uma forma adequada sem o uso de medicamento e podem precisar. É 10%. Então, de 100 mulheres, só 10 vão precisar. Então, você vai dizer, usar o citocina para todo mundo, está errado? Claro que está errado. Mas e aquelas 10 que precisam? Quando eu digo o citocina para ninguém, aquelas 10 que precisam vão chegar com o sentimento de que não pode ser usado. Na hora do momento do trabalho de parto, é que você vai discutir... É, a questão do equilíbrio que você disse, né? Deixa eu ver alguns comentários que a gente está recebendo. Edmilson Suzarte falou, boa tarde. Acredito que a maior forma de violência é o sucateamento do SUS e de todo o aparelho de saúde. Neide Andrade falou, já fizeram isso comigo. A médica se recusou a me dar anestesia e meu filho nasceu na maca. Então, é muito curioso. Sempre que a gente fala sobre essa questão, os depoimentos aparecem e com muita frequência. Agora, já li até uma pesquisa que dizia que o trauma que fica na mulher que sofre a violência é semelhante à pessoa que não pós-guerra, por exemplo. É correto isso? É difícil da gente avaliar assim de uma maneira genérica, lógico que depende, mas assim, o grau de exposição e... Quem já passou por isso, eu já passei pelo trabalho de parto, é um movimento muito único que você está muito à mercê. Eu participo de uma parcela da população que tem a sorte de ter um obstetra que fez o meu pré-natal e que estava lá na hora do parto, né? Que eu acho que isso a gente pouco conversa, né? E aí, é assim, eu estava entregue nesse momento. Então, eu estar entregue nesse momento, eu pude estar entregue nesse momento. Alguém que não consegue estar, ter esta confiança para esse momento e sofre um tipo de agressão, seja ela física, a gente não sabe realmente o que acontece, como a pessoa está preparada e realmente é um momento único, o momento que você está à mercê. Sim, as consequências, né? É o que Stride falou, fiz meu parto pelo SUS após o citocina na veia, eu disse que conhecia meus direitos, pois era advogada. A obstetra disse que se eu era advogada, ela era o papo, o papa. Maternidade Nossa Senhora do Carmo, em Curitiba. Então, são muitos relatos também sobre a questão do profissional que está ali e dando suporte, às vezes, não dá esse suporte de forma devida. A Fernanda apontou algo que também tem sido discutido muito na mídia e que eu acho que no Rio de Janeiro saiu até uma recomendação de que os médicos não falassem sobre plano de parto, não participassem de plano de parto. Para mim, plano de parto é a melhor solução para tudo isso. Por que esse acordo, né? Por quê? Porque o plano de parto, a gente brinca assim, as pessoas falam, o plano de parto é uma lista de desejos. Não é. Ele pode começar como sendo. Sim. Então, eu posso dizer para o paciente, olha, o que você gostaria? Como é que você pensa? Todo mundo idealizou o seu parto, né? Como é que você idealizou o seu parto? Então, idealizei assim, assim, assim. Tá. Aí você vai olhar a lista e vai dizer, olha, isso daqui vai ser possível. Isso não é possível. E a gente brinca que o trabalho de parto, ele parece muito com o voo, né? Então, você faz o plano de voo. O plano está lá. Se acontecer algum problema e você não mudar o plano de voo, o avião cai. Então, você tem que discutir, inclusive... As possibilidades. O portal é enorme, né? Quantos meses você tem para discutir? Sim. Não é na hora do parto. Não é na hora do parto. Você discutir tudo aquilo na hora do parto é muito cruel. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, barra Rede TVT, e torne-se membro. Assim você participa da construção desse canal público e aberto. A gente agradece.